6 de agosto, a cruz na oração. Naquele dia, pedireis em meu nome, João 16, verso 26. Com frequência, pensamos na cruz de Cristo como algo pelo qual devemos passar, mas só passamos por essa experiência com o propósito de nos envolver nela. A cruz apresenta apenas uma coisa para nós, completa, total e absoluta identificação com o Senhor Jesus Cristo. E não há nada em que esta identificação seja mais verdadeira para nós do que na oração. O texto de Mateus 6, verso 8 afirma, O vosso Pai sabe o que tem desnecessidade antes que lhe opeçais. Então, por que devemos pedir? O alvo da oração não é obter respostas de Deus, mas estabelecer perfeita e completa unicidade com Ele. Se orarmos somente porque desejamos respostas, ficaremos irritados e irados com Deus. Recebemos uma resposta toda vez que oramos, mas nem sempre isso se dá da forma como desejamos. E nossa irritação espiritual revela a nossa recusa a nos identificarmos verdadeiramente com o nosso Senhor em oração. Não estamos aqui para provar que Deus responde a oração, mas para sermos troféus vivos de sua graça. João 16, versos 26 e 27 declara, Não vos digo que rugarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Você já alcançou tal nível de intimidade com Deus, que a única coisa que conta em sua vida de oração é fundir-se a vida de oração de Jesus Cristo? Será que o nosso Senhor já trocou a sua vida pela vida dEle? Se a resposta for positiva, naquele dia você estará tão intimamente identificado com Jesus que não haverá mais nenhuma distinção. Quando a oração parecer não ter sido respondida, tome cuidado para não tentar culpar alguém. Essa é sempre uma armadilha de Satanás. Quando parecer que você não obteve a resposta, haverá sempre um motivo. Deus usa essas ocasiões para instruí-lo de maneira profundamente pessoal, exclusivamente para você.